O Brasil está em campanha pela vacinação contra a gripe, uma prevenção importante que começa antes do inverno para imunizar as pessoas a resistirem ao vírus e a bactérias típicas do frio. Pois é, mas assim como os humanos, os bichinhos também precisam de proteção para evitar doenças como pneumonia, dor de ouvido e principalmente a gripe, que pode levar à morte em 4% dos casos. Na reportagem da Samara Bastos, você vai conhecer os sintomas e também os cuidados contra a contaminação. Acompanhe. Cada vez mais os pets são considerados membros da família. São meus filhos, eu tenho filhos de pernas e filhos de patas. Apesar de terem mecanismos corpóreos diferentes do nosso, as sensações são bem parecidas. Cachorro tem fome, cachorro tem sede, cachorro tem saudades e cachorro tem frio também. Depende muito de cada cão, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem aquelas temperaturas terríveis, né? Da Europa, dos Estados Unidos, mas realmente alguns cães com menos pelos sentem mais frio. E com a chegada do inverno, não é só o frio que aumenta não. As doenças típicas da estação também aparecem. O cachorro fica gripado? Fica gripado, né? E é muito feio de ver, porque ele fica tossindo, parece que está engasgado. Essa gripe, como nós seres humanos, ela pode evoluir para uma pneumonia. Pode ser causada por uma bactéria, mas também pode ser causada por dois tipos de vírus. Enfim, são vários agentes etiológicos que podem causar uma gripe e que a gente tem que ficar de olho. Há dois anos, docinho, essa cachorra de raça indefinida pegou gripe. Começou a ter uma tosse, que inicialmente eu achei que talvez fosse um engasgo. Essa tosse ficou muito frequente, tipo várias vezes ao dia. E uma tosse que não era só um engasgo, era uma coisa assim, aflitiva. E aí, quando a gente foi para o veterinário e ouviu o pulmão, estava cheio de secreção. Então, é, resfriado. Ela parou de comer, ela parou de beber água. E aí os problemas vão aumentando. Os sintomas da gripe canina são tosse, espirro, secreção nasal, febre e indisposição. Apesar de ser considerada leve, cerca de 4% dos casos podem evoluir para a morte. E como a docinho já é uma senhora, tem 12 anos, Mari correu para o veterinário. Tem coisa de mãe, né? Primeiro aquela batedeira no coração, tipo, nossa, e agora o pulmão está carregado. Já fica aquela preocupação, nossa, será que a medicação vai causar algum efeito colateral? Quando que ela vai voltar a comer? Aí eu ia para o fogão, para fazer coisas para ela que ela gostasse, para que ela realmente se alimentasse bem. Os cuidados para evitar a contaminação são parecidos com os nossos. Evite levar o bichinho a lugares fechados com muitos animais e mantenha-o agasalhado. Uma das principais coisas, né, é dar abrigo ao animal. É uma casinha, pode ser de madeira, de papelão, não importa. É de acordo com o recurso que a pessoa tem. Dar um abrigo, uma casinha, contra a corrente de vento, tire o animal do chão. Então, põe um estrado, um colchão, um colchãozinho ou uma cobertinha. Para quê? Para que o animal não tenha contato direto com o chão, que costuma ficar bem gelado. A docinho só dorme dentro de casa. Mesmo assim, Mari capricha na cama e numa roupa bem quentinha. Quando ela deita, se ela estiver com muito frio, ela olha para mim e treme, porque ela já sabe que eu vou colocar o cobertorzinho nela. Aí ela anda com umas roupinhas assim, que são quase como se fosse um cobertor. Opções para aquecer o pet não faltam. Tem roupa, manta, tem até cachecol, que além de esquentar, dá um charme, né? Mais atenção na hora de escolher acessórios como estes. A orientação dos especialistas é optar por tamanhos que fiquem confortáveis. Roupa pequena, além de irritar, sufoca o animal. Não é a roupinha, o cachecol, a botinha. Não, opte por um e veja como que ele se sente com aquela roupinha. Tem bicho que fica extremamente incomodado. Você coloca roupa, o bicho paralisa. Então, assim, é só ter bom senso, né? Brian é dono do zapa e do solo, esses cães da raça crista chinês. Os animais têm pelo só nas extremidades e, segundo Brian, sentem muito frio. Por isso, passam o inverno inteiro agasalhados. Geralmente, eles indicam que estão com frio. Já ficam o rabo entre as pernas, não querem sair da caminha. Aí, é hora de colocar uma roupinha mesmo. Outro cuidado é na hora do banho. O animal precisa ficar bem seco. Na temperatura mais fria, a pele demora mais para secar. Então, tem que ter um cuidado muito maior com o secagem, o secador, se for para o banho em casa. O mais recomendado é dar banho em pet shop nessa época do ano, porque aí tem um ambiente controlado e a pele fica bem seca, evitando futuras dermatites por fungo, por bactéria. Para evitar dor de ouvido ou até mesmo a infecção, não esqueça de proteger as orelhas. Há algodões nos ouvidos para evitar que entre água. A cabeça é a última região que deve ser lavada no banho e a primeira se seca. Porque, geralmente, é muito comum virem esses pacientes com otites, quadros de infecção no ouvido, por conta de água que entra dentro do ouvido e não seca bem. E para ficar ainda mais tranquilo, a orientação dos veterinários é vacinar o animal. Sim, existe vacina de gripe para os cães e gatos. É uma doença extremamente contagiosa, de animal para animal, e aquela cheiradinha num no outro é o suficiente para que haja a transmissão. Então, a vacinação é muito importante, visto que a gente pode ter uma gripe com uma complicação. Esse susto a Mari não vai ter mais. Todo ano, Docinho toma vacina. Foi uma maravilha, nunca mais eu tive problema. Tchau, tchau.